Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui está tudo bem. Hoje, pessoal, vou estar mostrando, né, esses cactos aqui, eles dão flores direto, eles são belíssimos. Inclusive, esse aqui, olha só, ele tá com mais, vai dar mais dois, duas florzinhas, né? Belíssimo, muito lindo, né? Olha esse aqui, pessoal, eu tô deixando ele, antes eu destacava, sabe, eu tirava tudo, deixava só a mãe. Agora eu não faço mais isso, agora eu deixo assim. Agora, olha a outra aqui, pessoal, a outra. Ela é muito bela, né? Olha pra vocês verem. Olha só que lindeza. Tem esse aqui também que tá cheio de filhinho, pessoal. Olha aqui, vai dar uma florzinha e um monte de filhinho que essa menina tem. Ela é muito fácil de propagação e elas me dão flores direto. É pena que, às vezes, eu deixo a floração embora, agora eu corri ali, sabe? E não deixa eu pegar, porque elas abrem rapidamente, elas vão embora, essa floração linda e maravilhosa. E eu falei, não posso perder. E aproveitando, né? Mostrando esses belíssimos aqui hoje também, né? Nós não podemos perder a oportunidade de estar mostrando as maravilhas de Deus, né, pessoal? Aquele que nós plantamos outro dia. Olha só como tá belíssimo. Esse aqui também eu replantei outro dia, né? E ele tá até crescendo melhor depois que eu replantei. Esse também, eu já até postei o replante dele o dia que eu tava replantando, vocês lembram? E esse aqui é a mãe, né? Eu tirei aquele cantão de filhotinho. Um cantão não, duas filhotinhas, né? Que é essa. E essa aqui, pessoal. Belíssimo, não é mesmo? Então, pessoal. Ontem a gente foi gravar nesse rabo de macaco que tava totalmente fechado. Não tinha nenhum botãozinho aberto. Hoje, aproveitando esse vídeo, né? Que dos cactos. Aí eu tô aproveitando e mostrando pra vocês que ele abriu uma floração, pessoal. Olha que lindeza. Oi, gente. Eu sou apaixonada, viu? Que eu, não todos nós, né? Que somos amantes, né? Dos cacos, dos rabos de macaco, né? A gente fica muito feliz e grato, papai do céu. Então, hoje, ele tá todinha aberto, pessoal. Aí eu tô aproveitando, né? Pra mostrar pra vocês como que ele ficou belíssimo. Todo cheio de flores. E mais botões, né? É flores e botões. É muito bom, gente. É muito maravilhoso. Essas lindezas, essas maravilhas que Jesus deu pra nós. Não é mesmo? Então, esse foi nosso vídeo de hoje. Aquele beijo. Não esqueça de se inscrever. Deixar o seu joinha. É muito importante para o meu canal. E eu amo vocês, pessoal. Tchau, tchau.